E está aqui dentro, ai estou tomando as costas Matei Deve ter outro Vai acabar para lá, mate É isso, meu amor O que é isso? É isso? É isso aí É isso aí Eita Opa, opa, mais uma outra hora Já apareceu na rua Deu bem Vou meter Matei Nossa, eu nem sei que vai tomar esse cara Ah, que legal Ah, eu nem sei que vai tomar esse cara Ah, eu nem sei que vai tomar esse cara Ah, eu nem sei que vai tomar esse cara Ah, eu nem sei que vai tomar esse cara Ah, eu nem sei que vai tomar esse cara Ah, eu nem sei que vai tomar esse cara Ah, eu nem sei que vai tomar esse cara Peguei Caiu, caiu, cai no esquadrão Pular aqui não Isso, já cai aí, Marinho Já vai arrebentando já Nossa, sem arma, sem bala, sem bala Já cai pro chão aqui Tem gente aí, tem gente aí? Flipem comigo Flipem comigo Nossa, porcaria Ah, cara Ah, mano Ah, mano Total Marinho, vamos ver o Marinho. Vai Marinho, tá com você. Aí, ó. Aí, boa. O outro lá, ó. Boa. Ai. Ai, acabou a bala. Caraca, velho. Tenha um pouco de tensa. Tá aqui. Ó, da sua frente. Aí, eu vou com o apelante. Já pode faltar a sua habilidade. Faltar a habilidade. É que solta. Os dois RB e RB. Oh, é lá de figura, velho. Os dois RB e RB. Eu tô tão longe de você. Jogou o fino, hein? Não. Jogou o fino, hein? Vocês estão me ouvindo ou não? É o meu vídeo. É impressão o meu? Isso aí, velho. É tiro, já? E aí, vai lá. Ah, não. Olha que jogo, mano. Olha que jogo, mano. Ó, quer a capa que eu tentei? Dá uma olhada aqui pra você ver. Ô, louco. Ficou preso na árvore, velho. Falou branca, não, mano. Ha! Dá uma olhada aqui, mano. Dá uma olhada aqui, o braquinho. Caraca, velho. E aí, vai lá.